Quero que me escute, tenho tanto pra falar por cê, porra, venho de virtude, telha de madeirite eu já trampei na boca E muita gente vê a gente conquistando o mundo, e não entende, nós é gente que nem todo mundo Vem, 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 vou, 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 vou Se não perder, se não perder, se não cê nunca vai ganhar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? A madeira é muito mais escura pra todo amanhecer, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Ô, 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 ô Aê, aê Batalha da Let's, como é que vocês tão? Rima pra geral, é more satisfação trick e eu venho rimar a voz da multidão, a cara do derrotado, a cara dos campeão Que campeão? Dá uma última Sinceramente enruta na batida, hoje aqui cê se esconde Cê tá ligado, parça, que eu faço essa levada Cê vai rima pra eles e eu vou amassar tua cara Mas isso até eu não vi Porque eu e eu, cada manda, ele sempre faz fim Eu vou bater na cara porque eles são como onde eu te vi Em lugar nenhum Faço uma rima que preste Em lugar nenhum não Respeita a batalha da leste Aí, cê tá ligado, eu vou te explicar Lugar nenhum é onde todo MC queria estar Eu falo que eu rimo pra proteia e não rimo pra você Quem vou porra nenhuma eu vou mandar sem se fuder Porque eu tenho a disciplina O black só rima Pra quem tem cumprimento e idade na disciplina Black Panther, por que cê rima assim? Me explica que é uma água, senta com o pedra no rim O bagulho não faz sentido Aonde cê viu nós espancando seus amigos Então por que cê campinho, ele rima no assim? Sai pra lá, o MC ruim Falou do moleque que tá com o pedra no rim Só fuma no K9 pro cê tá rimando assim Oh, 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 oh Rim hazard Cê quer falar no caso de K9? Você só quer hip hop Cê sabe que pra mim cê é um otário Tô pelo meus irmãos Não quero fumar no Space Vou quebrar sua cara e cê vai parar no espaço Alguém grita pra decorada, só pra ver qual foi a rima improvisada Ele rima assim, mas ele não é completo Dão salve pro Tik Tok, ele deu um tico no teco Tico no teto, essa parada é feia Tá ligado, parceiro, seu pico de rap na veia Cê tá ligado, parceiro, sem maldade É K12, motivo pra virar MC de verdade Ah, não pode, logo você, a J não fote Infelizmente você não pode Fumando K9 pro K2, tá Raul e bigode Os caras estão inventando mentira pra ganhar uma batalha Mas hoje vai se contentar com a falha As crianças falando de droga e hipocrisia Sua mãe vê o vídeo, mora com o Japa na Bahia E você capota, sem maldade mano, esses manos são poroca Enquanto ela tá chacolá, foi a ilusão É que a cacolândia tá lotada de a Jota E de Mateuzinho, que até hoje eu acho que não achou o seu caminho Copa o reto mano, cê não aguenta Tá com dor no rio ou comédia, cê é o flow, pega noventa É, isso eu entendi, fudi, entendi E eu quero dar na base e agora vai derreter Porque quando eu rir eu sou feroz A lata vai chacolha enquanto eles acham que vai ganhar de nós E pode chacolhar, tá ligado? Meu parceiro nessa não vai se salvar É isso mesmo mano, comigo é um dos 500 Nós não é Raul, nós mata só 300 Mas infelizmente mano, sai num 100 carentes só Vem comigo camarada, agora cê tá no B.O. Felizmente de tu eu tenho dó Você é o Maxito e ele cheira o máximo de paz Caralho, todo mundo percebeu As ponte deles foi falando de droga e o drogado sou eu O que tá embaixo do seu nariz? Ô criança, duplo é de nós, assim só cheira a giz Faz barulho pro primeiro round Não, tá muito devagar Faz barulho pro primeiro round Não, você vai barulho pro primeiro round, certo? Meu parceiro Andrade Mano, cês ouviram a rima, vota justo e consciente Gostou, faz barulho, não gostou, palminha, fechou? Muito barulho pra quem gostou do Dino Na batalha é do Helena Muito barulho pra quem gostou do Dino Na batalha dos loucos Jurados Jurados em 3, 2, 1 Batalha do Helena O Zé não vai nem tudo está perdido Porque tudo que vai voltar Aí DJ, mesma vibe Só solta o beat quando o general levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão Lá em cima, lá em cima, lá em cima E aí rapaziada? Cês tão bem? Cês tão bem? Levanta a mão em geral Vou puxar esse Yeah, yeah Chão tem duas opções Qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Chão tem duas opções Qual que cê vai optar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai morrer Vai morrer ou vai morrer Ele toca né? O que é que ele tá no corre, e daí se ele tá tomando carangá, Quero que ninguém vai bancar o seu bicho Cê é homem pra usar, cê é homem pra sustentar Então pega a visão Minha meta é dar uma casa pra minha coroa E comprar um carro Cê é uma meta do AJ É a cara dele na capa do cigarro E é isso mesmo, tá ligado? Até porque mano, cê não manda improvisado Você tá rocando pra caralho, camarada Cê não é MC, cê é só cover de quebrada Foda-se, não se acostuma Tô alinado, parça Porra nenhuma É isso mesmo, eu tô matando rima por uma Mano, ele tá todo louco, acho que tá rimando Essa parada agora tô arquitetando Cê vai fumar cigarro, isso vai ser o seu fim O uso do cigarro é você ficar assim Assim como Sem maldade, cê só fica Fala dos outros Papo é tudo, teu papo é escroto Já deu pra ver na cara que a vice é garoto Cê chega mais... DJ Cribeu, Cribeu 3, 2, 1 O beat é dança, dança latica Você já tá entendendo que eu mostro que agora você se acha O beat é dança latica Mas o AJ nem só vai de boca na garrafa A gente tá risada com essa parada E vem falar que o AJ tá se jogando Cê tão vendo uma criança com excesso de brisa Fumou a canoffe, tá falando mexicano E você, cê tá guardando água O moleque não comoca logo Mas você tá nessa brisa Tá agora, só tomou água Então, parceirão Sem maldade, deve ficar batizada E eu não tô entendendo nada Que cê tá rimando porra nenhuma Não tô com ovo de quebrada Vai tá sendo ruim, cê vai tomar uma suadeirada Quero ver, tá ligado meu parceiro Você falou, vai ter que fazer Porque você é traiçoeiro É isso mesmo, tá batizado, eu te espanco Convote seu bunda Que eu convoco meu santo Dança, dança latica Que eu venho rimando Sabia que ele é prepotente Hoje é México Você já mexeu o cano Eu vou atirar no seu Vai dançar tango Não me apreitei Que vai dançar tango Sinceramente, mano Pra mim você é um mongo Papo reto, meu mano Pra mim você é um banco Na verdade, nessa daqui Que eu já te espanco Mas se dançar Eu vou bater Vem comigo, meu mano Eu vou desenvolver Já que você fumar um canove Ficou no quase Ele vai ganhar No piripaque de chave 3, 2, 1 Viva! O que ele faz com chave Porque o chave é maloqueiro Tá ligado Que tô lá na vila Doga o dia inteiro Tá ligado E tá logo Dando pau no Kiko Desculpa te bater Ô criança Fim de rico Que criança Fim de rico Só tem quebrada Com banho Eu não me beatifico Você não entendeu Não é cover de quebrada Você é tão masoquista Apoiando e dando risada Nada a ver Você tá ligado, parça Vou te explicar, mano E eu vou te bater Não É ataque epilético É porque eu não sou type É tape epilético Tá rimando nada Ele chamou de criança Não ganha nenhuma volta Ainda tem esperança Ele falou que ele vai perder pro rico Você perdeu Conta tudo pra mamãe Kiko Aqui não tem Kiko Cê sabe na verdade Que aqui é seu freestyle Na verdade, mano Cê é pico É Chico Enquanto eu sou como Chico Buarque Ele veio falando Vem dando risada, mano Tá louco Agora cê tá do início ao fim Dando risada louca Bicho Essa daí foi da boa Vê se indica pra mim É barulho pro segundo Onde Não, é muito devagar Zona Leste é mais que isso Faz barulho pro segundo Onde 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 É tristeira Certo, família Mas vota injusta e consciente Gostou, faz barulho E não gostou Palminha, fechou Muito barulho Pra quem gostou Da rima Do trio Da batalha dos loucos Computado Barulho pra quem gostou Do trio Da batalha do Helena Girados em 3, 2, 1 Trio da Helena Pássima fase E barulho pra batalha dos Trio da batalha dos loucos Da batalha dos loucos Validão Tchau, tchau.